1, 2, 3 e seu corpo balançar Toma na xota, leva pro vácuo Toma na xota, leva pro vácuo Toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta A tropa do tio, hoje tá pras fodas Tropa do Fluminense, tá pras fodas Toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Eva pro vácuo Eva pro vácuo Eva pro vácuo Eva pro vácuo Desde seu corpo balançar Toma na xota Eva pro vácuo Toma na xota Toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma na xota Toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Eva pro vácuo Toma na xota Toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta A tropa do tio, hoje tá pras fodas Trofa do Fluminense, tá pras fodas Toma na xota Toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Eva pro vácuo É pra provar